Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Falta pouco para a bola rolar na Austrália e na Nova Zelândia e aqui você encontra um guia das 32 seleções que participam do Mundial com a análise dos 8 grupos. Hoje o papo é sobre o Grupo G, que tem Suécia, África do Sul, Itália e Argentina. Simbora então falar da Copa Delas. E eu nunca estou só, né? Eu sempre estou em boa companhia. Comigo aqui no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, abram alas para Isabelle Galvão, comentarista do Fute das Minas e também com a gente mais online. Eu conto com o editor-chefe do Planeta Futebol Feminino, Rafael Alves. Bem-vindos e obrigada pela presença. Obrigada, Marília. Eu quem agradeço. Uma honra estar aqui representando o Fute das Minas. Espero que a gente consiga falar bastante, trocar bastante ideias sobre esse grupo G. Sem dúvida. Bem-vindo, Rafael. Prazer enorme falar com vocês. Obrigado pelo convite. Já vi que tem um pessoal do PFF que já passou por aqui também. Então é um prazer fazer parte desse timeço também. Beleza. Simbora então falar de Copa de 2023. Bom, esse grupo especialmente, a gente tem Suécia e os outros praticamente, né? A Suécia que é uma potência e não fica feio a gente falar isso, porque de fato é uma potência. Tem uma super tradição e a gente tem África do Sul, Itália e Argentina que nem tanto. É um resumo bom já, Bele? Eu acho que sim. Eu acho que assim, de nenhuma forma seria desrespeitoso com outras seleções falar isso. Acho que a gente não pode deixar nunca numa Copa do Mundo de trazer o histórico das seleções. A Suécia é uma seleção que já foi ali, terceiro lugar por três vezes, foi vice-campeã já. Então assim, realmente, eu acredito ser mais até uma obrigação dela ali, garantir essa primeira vaga e realmente as outras três vão brigar ali pelo segundo lugar. E Rafa, isso demonstra muito a evolução do futebol feminino nesses países, né? Sim, sim. A Suécia, obviamente, é uma seleção já histórica, né? Teve aí uma década, uma década não, nos últimos anos, né? Teve aí um ouro olímpico, teve um terceiro lugar no Mundial, foi prata, ouro não, perdão, duas pratas, né? Nas últimas duas Olimpíadas. Então é uma seleção que realmente, né? Tá num patamar acima das demais. Eu acho que se a gente pegar numa prateleira, eu colocaria a Suécia, a Itália e aí a outra briga, pelo terceiro lugar que não valeria muito, mas seria entre a África do Sul e a Argentina. E aí tem um fato curioso, né? Que a briga desse segundo lugar é pra quem vai fugir dos Estados Unidos, né? Pois é. E, Rafa, assim, ainda continuando na Suécia, como a Belli bem comentou aqui, a Suécia tem vários bons lugares no pódio, mas nunca o primeiro, né? E aí, será que essa Copa que entraria na história do país, como de fato vencedor, vai deixar de ser o país que corre por fora pra ser o que ganha de fato ou não? Tem potência pra isso? Nessa Copa, especialmente, acho que tem outras seleções que estão à frente, né? Tem outras seleções que estão um patamar adiante. A Suécia tem história só na Euro, né? Duas pratas, né? E aí, se você pegar a Euro, o máximo que chegou foi também a prata, né? Três vezes, enfim. Acho que a Suécia tem esse assassismo, né? Alguns até jocosamente chamam de seleção pipoca. Eu discordo, é uma seleção que tá ali nas cabeças, como sempre. Acho que nessa Copa tem um fator aí que é uma seleção com uma média de idade muito alta, né? Que ainda, atletas que individualmente estão rendendo bem, mas a falta de algumas peças. Primeiro, a primeira Copa, assim, a doleira Hedwig Lindahl, que, né? Meio que deu passagem pras que vão vir adiante. É uma Copa que não vai ter Hannah Glass, que se machucou e não vai voltar a tempo, né? Ela já voltou a treinar. Então, a perda também nisso. É uma seleção que tem valores individuais, de fato. Mas, ainda assim, até pra sequência da competição, por jogos mais decisivos, acho que o fator de uma seleção com uma média de idade mais alta, eu peço desculpa pelo barulho, a média de idade um pouco mais alta, eu acho que pode ser preponderante pro caminho dela não ser tão longo assim. Mas isso é a mera aposta, né? Pode ser que chegue de novo numa semifinais aí e brigue novamente. Beleza. E, Belli, o que a gente pode resumir do tipo de jogo, da tática que a Suécia leva pro campo? O que você tem do técnico? O que ele traz? É, eu acho que do que o Rafa trouxe, né? Essa questão da experiência das atletas, principalmente, acho que tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, muito provavelmente não apostar num jogo tão rápido assim, porque aí você vai desgastar cada vez mais as suas jogadoras. Eu acredito que venha com uma solidez maior pra buscar os bons resultados, né? Eu queria trazer essa questão do se vai correr por fora ou não. Acho que também a gente pode ver nos últimos amistosos que, na data FIFA de abril, a Suécia não teve lá bons resultados, né? Então, assim, a minha opinião é que talvez ela não venha com tanto favoritismo assim, que ela perdeu de 1x0 pra Dinamarca e empatou com a Noruega em 3x3. Então, assim, acredito que realmente seja... Não acho que vá pipocar, mas eu acho que existem outras seleções aí com mais potencial. E, Rafa, ainda pra gente encerrar o papo Suécia... Encerra não, porque a gente tá falando do Grupo G que tem Suécia. A gente vai falar de Suécia até o fim, mas especialmente da Suécia. Desde que o Peter assumiu a equipe, ele tornou a seleção mais ofensiva, porque a Suécia era muito conhecida pela defesa, mas ele conseguiu mudar um pouco esse estilo, né? É, tinha uma crítica ali, né? Que era uma seleção muito mecânica, às vezes. Eu acho que... E não foi nem quando ele chegou. Acho que foi algo que foi se aprimorando ao longo do tempo. Acho que em 2020, por exemplo, em 2021, a gente vê a Suécia como uma das melhores seleções do mundo, né? Pelo jeito que jogava, o jeito mais ofensivo e tudo mais. Além do mais, você conta ali com peças importantíssimas. Cosvar e Aslani que jogavam na seleção na época. Você tem a Rolfo, que hoje tá na Barcelona, vai ser um dos grandes nomes dessa seleção, com certeza. Você conta com o Erikson, você conta com uma série de atletas que estavam num momento diferente, individual. Um momento completamente diferente, fazer uma seleção mais ofensiva. E isso é uma construção. Eu acho que... E aí a Bélia falou, citou os resultados, né? Eu acho que além dos resultados, o desempenho também não tem sido o que se espera de um potencial dessa seleção. Não sei se o fator da média de idade entra nesse contexto. Mas eu acho que é uma seleção que enfrenta dificuldades esse ano. Mas a gente sabe que quando é pra decidir, quando é pra uma competição, essa Suécia rende muito. Então vai ser aquele 4-3-3, vai ser aquele time ofensivo. Aquele time quando perde a bola vai tentar buscar de novo rapidamente. É uma questão... O meio campo que vai ter uma força física absurda, né? Uma intensidade absurda em termos de força física no meio campo. Então é uma equipe que sem a bola vai ficar comendo grama o tempo inteiro pra tentar recuperar e dar dificuldade pro time adversário. E só pra encerrar mesmo, falar de Suécia, Suécia que tem a Pia Sant Rog aqui no Brasil. Então, ou seja, a gente bebe um pouco do futebol sueco com a técnica da seleção brasileira à frente há algum tempo já do Brasil. Mas vamos falar então ainda do Grupo G. Vamos voltar à África do Sul. Gente, é a segunda participação em Mundial e na primeira vez sequer pontuou. Será que dessa vez consegue sair, né? Consegue fazer um pontinho a seleção sul-africana que tem boas jogadoras, que jogam inclusive na Europa. Como resumir um pouco a ela, Belly? Então, a técnica Desirê até deu uma entrevista pra FIFA falando justamente disso, do quanto ela conta com a experiência dessas jogadoras que atuam na Europa pra conseguir, assim, um melhor resultado do que foi a estreia em 2019, né? E ela disse também que ela conta bastante com esse primeiro jogo. Ela acha que o primeiro jogo ali pode trazer uma confiança maior pra continuidade, né? Pra essa fase de grupos, pra conseguir uma vitória ali, e quem sabe beliscar a segunda vaga, né? Eu acho que vai ser muito importante essa experiência realmente das jogadoras que atuam na Europa. E, Rafa, a seleção sul-africana já divulgou a lista de convocados, a grande lista, ele vai divulgar uma lista menorzinha final, mas os nomes já estão ali colocados. E entre eles tem a Tembi. Você me conserta se eu estiver falando errado. que ela é um grande nome, na verdade, é uma personalidade sul-africana que atua atualmente nos Estados Unidos, certo? No Rafa. Isso. Tembi Kagatlana. Tembi Kagatlana é uma atacante, inclusive ela fez gol na última Copa, boa atacante. Ela tinha sofrido uma lesão, voltou recentemente. Ela não apareceu, né? Quer dizer, ela apareceu na lista, mas é uma dúvida ainda, né? Você vê que a lista larga, primária, vai ser decidida ainda, então depende muito de como ela vai estar fisicamente, né? Mas é um nome interessante. Uma coisa que me chama a atenção na seleção africana é que tem alguns valores individuais, não só os que jogam fora da África. Você pega ali, por exemplo, Sibulele Roueni, que é uma meio campista interessante, 22 anos, joga no país, joga na África. Você pega atletas que jogam fora, tem atletas que jogam na Espanha, no Comatlu, por exemplo, que atualmente está no Ibar. São atletas interessantes. Fora, seu Ponceu é que joga, já experiente, já há 29 anos, que joga no México. Tem também a Madia, eu sempre erro a pronúncia dela, que joga... Tudo bem, gente, tem que passar. Isso aí tudo bem. É, que joga na Coreia do Sul. Enfim, são valores individuais dos quais a gente tem que prestar atenção. Não acho que a África do Sul está abaixo de toda a prateleira da Copa do Mundo, também não acho que chega a se classificar, mas acho que é uma seleção que pode ali arrancar um pontinho contra a Argentina e dependendo de como a Itália estiver, acho difícil, a Itália é favoritíssima, mas dependendo de como a Itália entrar, quem sabe pode dar alguma dificuldade para a Itália também. Pois é, já que você deu a deixa, eu queria mesmo falar da Itália. Menina Itália, Bele, o que a gente pode dizer dessa moça? É, vem com, como o Rafa disse, assim, os nomes do grupo é praticamente Suécia e Itália e aí a Argentina e a África do Sul, talvez, preenchendo vaga, vamos dizer assim. Mas eu acho que a Itália vem de uma Eurocopa meio decepcionante, né? Vamos dizer assim. O pessoal esperava mais da Itália nisso. Conseguiu a vaga direta para a Copa. Mas, assim, eu acho que precisa ter mais confiança nesse mata-mata. Precisa confiar que consegue chegar e usar principalmente as suas jovens jogadoras, né? Eu cheguei a dar uma olhada na convocação da seleção italiana. Eu não vi o nome da Ariana Caruso. Pois é, que é uma aposta. Pois é, eu fiquei até assim, gente, mas onde está essa menina? Porque, realmente, o nome dela sempre está sendo ventilado ali. Eu acho que contribuiria muito para o jogo da Itália. E aí, eu fiquei meio sem entender. Mas, mesmo assim, acredito que eu vi que a base é muito da Fiorentina. Então, o campeonato italiano recentemente profissionalizado, talvez, dê um up aí na Itália e faça ela chegar um pouco mais forte para conquistar essa segunda vaga competindo com a Suécia, né? Esse ponto que eu queria tocar, a gente tocou mais ou menos no início, Rafa e Belli também, a gente tem uma visão de que, estando na Europa, o futebol está muito bem desenvolvido. E isso não é uma realidade na Itália. Isso é muito recente. Reflexo da seleção italiana no próprio ranking da FIFA. A Itália está em décimo sexto. Isso é muito longe quando a gente fala de Europa, né? E esse trabalho que a técnica Milena Bertolini faz, Rafa, de jogar nesse 4-3-3, trouxe uma Itália mais para frente, né? Trouxe esse vigor aí, mas não é uma seleção que a gente pode dizer que está na elite do futebol feminino mundial. Não, não está na elite, mas o fator Copa em 2019, levar a Itália para uma Copa em 2019, deu um ânimo para o futebol italiano. Vale lembrar que o masculino sofreu alguns reveses aí, e a feminina meio que curou um pouco isso, guardar as proporções, claro. Mas o fator ter ido para a Copa de 2019, deu um ânimo. E aí, você falou da liga, é uma liga que, de certo modo, está crescendo, e hoje dá para se colocar aí entre as principais ligas na Europa. Mas ainda assim, né? Se você pensar em seleção, a gente tem uma geração, e ainda tem muitas dessa geração, que a gente espera muito, né? Numa Copa como essa, é uma chance que a Itália tem de, pelo menos, passar na primeira fase. Eu acho que vai passar. Tem futebol para isso, tem jogadoras para isso, Girelli, Greg, enfim, boas atletas que podem fazer esse papel. A minha favorita, que é a Bárbara Bonanceia, né? Da Juve. Um dos grandes nomes. Vale lembrar que a Itália, ela perde, né? Não sei se essa é a palavra, Helena Linari, né? Que é um dos grandes nomes dessa seleção. E eu falei da Bárbara Bonanceia, mas ela não está na última lista. Mas, enfim, seria um dos grandes nomes, né? Para essa lista. Então, Helena Linari é uma perda também, né? Porque ela já estava, não estava jogando muito pela seleção, já foi, já não estava sendo escolhida, então passou a ser preterida, então não vai, pelo menos nessa primeira lista, não vai nessa Copa. Mas se pega a Valentina Bergamaschi, você pega, enfim, uma série de atletas que podem fazer um time individualmente um pouco mais forte. Mas ainda assim, coloca a Itália no patamar abaixo da Suécia, que pode brigar pela segunda e é a favorita para brigar pela segunda posição, novamente, a não ser que algo completamente falado como aconteça. Você trouxe esse paralelo aí do futebol italiano masculino com feminino. Eu acho que nunca é legal ficar comparando, não, mas é inevitável quando a gente fala de Copa do Mundo e aí eu passo para a Argentina porque a gente fala da atual campeão, país campeão no masculino, que é a Argentina e é o futebol argentino feminino também vem patinando, tanto que a seleção não vem como uma favorita, não tem uma força. na América do Sul está ali perto do Brasil, mas ainda está longe, vamos dizer assim. O que você espera, Rafa, da seleção da Argentina nesse Mundial? Curiosamente, a Argentina, que a gente sempre tem uma expectativa de ver uma seleção forte no futebol e tudo mais, para mim, ela não é nem a segunda força na América do Sul, acho que a Colômbia tem esse papel. Talvez a Argentina seja a terceira força ali e a Colômbia acho que tem esse papel. a Argentina é uma seleção que tem um novo treinador, o Porta Nova, novo treinador não, ele assumiu 21, na verdade, mas ele deu, tem dado uma outra cara para a seleção, né? Você vê que estava num momento agora de treinamento com 16 atletas entre elas, uma delas que era uma dúvida inclusive da Lili Poli, que é um jovem atleta, boa, que já é realidade, já joga na Itália, conta com o Stefania Banini que joga na Itália de Madrid, enfim, conta com bons valores individuais que vão fazer com que a Argentina esteja no patamar de tentar brigar por uma segunda vaga, acho difícil, né? Vale lembrar que a Argentina fez um jogo memorável contra a Escócia na última rodada da Copa Passada, né? Saiu perdendo, depois conseguiu empate, mas não conseguiu se classificar e isso deixou uma sensação de que a Argentina poderia fazer um pouco mais numa Copa do Mundo, talvez nessa, essa sensação possa aumentar, acho, novamente, que a Argentina pode ali, talvez, brigar por uma segunda vaga, depende muito da configuração do que acontecer no grupo, mas acho que vai ser mais uma briga de terceiro lugar mesmo com a África do Sul. Lembrando que a Argentina nunca foi além de uma fase de grupos, exato, e aí, só complementando, é a quarta participação em Mundial. E dentro dessa seleção tem uma jogadora aí, a Mila, que joga aqui no Brasil, no Palmeiras, né? O que dizer, Beli? É, eu ia, tinha até, tinha separado a Stefania, tinha separado também a Mila, acho que a gente acompanha mais ela, né? Justamente por estar jogando agora aqui no Palmeiras, fez uma ótima estreia no Campeonato Brasileiro, já fazendo gol contra o Real Riquemes, foi artilheira da Copa América, então, assim, eu acho que ela contribui muito para o poder ofensivo da Argentina, mas o que eu tinha destacado da seleção argentina, que eu acredito que ela é uma seleção muito guerreira, justamente pelo que o Rafa falou, foi buscar um placar de 3x0 contra a Escócia naquela Copa, empatou, nunca conquistou uma vitória na Copa do Mundo, então, vamos ver aí se consegue conquistar essa vitória, e na própria, na disputa do terceiro lugar da Copa América, também foi buscar um placar em desvantagem, então, acredito que essa pode ser uma característica muito boa para, quem sabe, eu conquistar uma primeira vitória, ou lutar ali por tirar uns pontinhos da Suécia e também da Itália. A gente está falando de um grupo que é muito se provar, né, gente, eu acho que todos os países ali querem muito a prova, Suécia, que é muito boa, quer conquistar um título, a Argentina quer ir além da fase de grupos, a Itália quer se fixar como elite, e a África do Sul também quer ser o lugar ali, então, vamos dizer, é um grupo guerreiro, bravo e tudo mais, mas, falando especialmente dessa classificação, a gente tem um quadro aqui que é a classificação de vocês, como é que vocês esperam que fique, esperem que fique essa classificação, né? Eu já sei que em primeiro lugar já é a Suécia, mas diga, Belly. Eu falo com o coração ou eu falo com a razão? Fala com o coração, aqui é coração. Então, eu vou falar com o coração porque eu gosto dos azarões ali, para mim, Suécia, em primeiro lugar, realmente, não tenho como tirar a Suécia nem com o coração, mas eu ali no segundo acredito que a África do Sul vai conseguir tirar pontinhos, pelo menos, da Argentina, de grão em grão, agora, ali enche o papo. Então, se for de um em um ali, se todo mundo tropeçar, tem uma chance, a esperança é a última que morre. Acho que a campanha da Copa das Nações vem animar bastante sem perder nenhuma partida, então, estou torcendo para a África do Sul, garantir essa palavra. África do Sul, aí em terceiro ficaria só para a gente saber se é essa classificação mágica. Em terceiro vem a Itália e em quarta a Argentina. A Argentina. Não é cisma com a Argentina, não. Nem um pouco, sem a Palma de Deus. De Galafa. É, só rapidinho, vocês têm citado as brasileiras, temos também a Barroso, a Stable, a Saks do Santos, a Gramaglia do Red Bull Bragantino, foi um dos grandes nomes na conquista do Red Bull Bragantino do processo, e a Lorena também, a Lorena do Palmeiro, a Lorena Benítez, se eu confundo com a Lorena Bedói, que está no Real Brasília, enfim. Sobre a lista, eu acho que... Eu não vou, eu não vou com o coração não, gente. Eu vou de Suécia. Eu sou racional. Não, porque se eu for com o coração, isso vai ser muito estranho. Por mim, a África do Sul estaria em primeiro no coração, mas enfim, não é o caso. Então, eu vou de Suécia, Itália, e aí essa briga pelo terceiro lugar, enfim, convicção zero, mas acho que vai ser África do Sul e Argentina. Muito bem, muito bem. E para a gente ir encerrando, infelizmente, eu ficaria com vocês aqui a tarde toda. mas a gente também tem um quadrinho da Copa vai ser dela. Quem vai ser a jogadora destaque nessa Copa? Não necessariamente nesse grupo, tá? A gente pode ser, aí a gente pode esplendir para as outras seleções que têm potencial de ganhar o título. Vou começar com a Bélia, que ela está muito pensativa. Eu acho que pode começar com o Rafa, a gente tem que pensar um pouco mais. Já tem o nome, Rafa? Difícil. Você espera. Difícil. Eu acho, por achar que a Inglaterra é a favorita, é difícil. Mas enfim, vamos lá. Por achar que a Inglaterra seja a favorita, eu acho que o grande nome que pode, assim, ser um dos principais nomes da Copa chama Kera Walsh. Meio campista, já foi um dos destaques na Euro, eu vou apostar nela. É uma aposta, inclusive, de várias pessoas. A própria FIFA, diz ela, enquanto uma revelação, né? É, mas tem um monte de nome, se a gente pegar aí, entre as favoritas da Inglaterra, Alemanha, França, tem muito nome que a gente pode colocar aí. Eu vou porque, assim, é um futebol que eu curto, do jeito que ela joga, né? E é uma atleta que faz parte de um contexto muito interessante na seleção inglesa. Eu costumo falar que se tem alguém que hoje está, e eu espero estar totalmente errado, por favor, Brasil, cala minha boca, é uma seleção que está pronta para ser campeã mundial. Assim, eu vejo a Inglaterra nesse patamar. Eu falei, será que eu pergunto ou não pergunto? Perguntarei. Não tem como evitar. A Inglaterra chega realmente como muito poderosa, né, Rafael? E aí, eu não esqueci que você vai me dar o nome ainda, mas eu tenho que comentar isso. Porque a gente está falando do grupo G que não tem a Inglaterra, mas a Inglaterra chega muito forte, né? Deve levar, né? É uma grande possibilidade de levar esse título. nesse patamar de favoritos, assim, eu colocaria quatro seleções, França, Alemanha, Inglaterra e... França, Alemanha, Inglaterra e Alemanha, e Estados Unidos, perdão. França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Colocaria nesse patamar. E, por incrível que eu pareça, eu coloco os Estados Unidos um pouquinho abaixo nesse patamar. Acho que a Inglaterra ainda tem... me parece estar um pouco mais à frente, mas é pouca coisa também. E sim, acho que se pega a maneira como vem se construindo a seleção negativa, a seleção da Inglaterra vai perder agora, na última data FIFA, não tinha perdido ainda, né? E aí você até pode falar de outras seleções, acho que a Austrália está crescendo no momento certo, acho que o próprio Brasil está num momento muito bom, acho que o Brasil pode ir além, depende muito do chaveamento, acho que dá pra gente poder encarar de frente a frente, mas eu acho que hoje, se você me perguntar hoje, eu vou apostar um dinheirinho hoje, eu apostaria na Inglaterra. Ah, eu também. Então, Carla, fica a dica. Mas e você, velho, você também concorda com a possibilidade da Inglaterra? E me dê um nome, a Copa vai ser de quem? Eu acho muito interessante e fico muito feliz em chegar nesse ponto de não mais colocar os Estados Unidos como sempre sendo a... A hegemonia, né? A hegemonia, a gente até beira ali o esquecimento, mentira, mas assim, fico muito feliz com isso, é muito poderoso para o futebol feminino mesmo, colocar outras soluções que não nos Estados Unidos e não tem como deixar de falar da Inglaterra. Acho, sim, que é a favorita, infelizmente, na razão. Como o Rafa comentou, tem muito... O histórico recente contribui muito para isso, o poder dela dentro de campo contribui muito para isso, mas eu fico sempre com a torcida ali por fora para ver se dá alguma coisa. E eu vou ser clubista aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Dica. Acho que a Copa vai ser de uma das brasileiras e boto muita, muita esperança mesmo na Carolyn, acho que ela está fazendo um futebol espetacular, está vindo muito bem, seja no clube, seja na seleção mesmo. Então, assim, eu vou sempre pelo Brasil e a minha aposta é ficar com a Carolyn. A Carolyn tem a terceira votação aqui no Copa delas, eu vou ter que falar com a Carolyn. Alô, Carolyn, fale comigo, diga aí. Só um detalhe sobre isso, Marília, se me permite. É bom a gente falar rapidinho da seleção nesse sentido, porque tem muitos nomes que, principalmente os nomes fora do Brasil, que estão jogando muito bem. Carolyn, Ari, Bruninha, Geise, para mim, a Geise tem um potencial imenso de ser um dos destaques dessa Copa, a nossa linha de zaga, até a Carolyn, que eu tinha algumas críticas em relação ao desempenho dela em alguns jogos, melhorou muito nessa temporada. Então, acho que é uma seleção que está crescendo na hora certa, acho que é uma seleção que, independente do resultado, é uma seleção que vai competir muito, vai ser bastante competitiva, e eu estou bem animado. E eu falei aqui, obviamente, mas o meu ufanismo, meu ufanismo escondido, guardado aqui, ele vai florescer, com certeza, e eu vou acreditar que o Brasil possa ir cada vez mais longe nessa Copa, com certeza. Com certeza, tem a nossa torcida, por isso que estamos aqui, acompanhando, claro. Gente, eu só posso agradecer, que papo delícia, ficarei muito mais de novo aqui com vocês, muito obrigada, sigamos acompanhando o futebol feminino e a Copa do Mundo, é claro, e a gente volta a se falar. Muito obrigada, valeu. E para você que acompanhou até agora, fique mais, tem um Grupo H ainda que a gente vai falar, a gente volta no próximo Copa Delas. Tchau, 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 tchau Obrigado.